Música A gente vai falar um pouquinho sobre plataformas a service, especificamente um do mercado e porque a gente acredita que vale a pena usar esse tipo de plataforma em detrimento do que existe no mercado comum, que é hosting, VPS e coisas do gênero. Então, começar me apresentando aqui. Meu nome é Rodrigo Pinto, sou desenvolvedor de software há pouco mais de 5 anos e praticamente quase nos últimos 2 anos eu tenho trabalhado com plataformas a service, principalmente com a que a gente vai apresentar hoje. E basicamente meu background foi Java por um período e Ruby durante esse tempo todo. Então, é basicamente isso. Eu sou Silvestre Mergulhão, já estou envolvido com a comunidade de desenvolvimento de software aqui no Brasil há algum tempo e já tem uns 5, 6 anos que eu trabalho com Ruby, onde hoje é a plataforma onde eu tenho maior versatilidade, digamos assim. Há 2 anos eu fundei uma empresa, 2 anos e meio mais ou menos, eu fundei uma empresa chamada HLabs. Essa empresa, ela surgiu de dentro do Hora Extra, que é o grupo de desenvolvedores, a comunidade de desenvolvimento lá do Rio de Janeiro, que o Henrique Bastos falou aqui mais cedo. E a HLabs, ela está envolvida com diversas iniciativas com a comunidade e parte do que a gente faz é também patrocinar e apoiar os eventos que a gente curte, fazendo as coisas que a gente acha mais legal e é por isso que a gente também está apoiando a festa daqui com a Cerveja Liberada daqui a pouco. Não sei se vocês sabiam, mas tem Cerveja Liberada. E há cerca de um ano e meio atrás, eu me juntei com o Rafael Lima, que hoje é meu sócio na HLabs, mas no passado, no comecinho lá, não foi com ele que eu fundei a HLabs. E a gente criou o que a gente chama de Startup Dev. E o Heroku, que é a plataforma que a gente vai apresentar hoje aqui para vocês, ela foi a plataforma que ajudou a gente a fazer com que o Startup Dev fosse possível. O Startup Dev, ele é um desenvolvimento de software rápido, muito, muito rápido. A gente, em uma reunião com o cliente e dois dias de desenvolvimento corridos, a gente coloca um aplicativo no ar, web, feito em Ruby on Rails, para valer com o cliente para usar e com possibilidade de escala por conta do Heroku. Então, o Startup Dev foi um dos fatores que motivaram a gente a se tornar expert no Heroku e conhecer todas as suas funcionalidades a fundo e tudo mais. Hoje, a gente já tem, com certeza, brincando, mais de 50 aplicações que sofreram deploy no Heroku. Algumas dessas aplicações são muito utilizadas, outras nem tanto, mas com certeza passou de 50 o número de coisas que a gente já colocou no ar, só na plataforma do Heroku. Então, é sobre ele que a gente vai falar. É bom sempre lembrar que eu não sou a HLabs, não é nenhuma afiliada do Heroku. A gente simplesmente divulga e explica a sua forma de funcionamento interna para mostrar para as pessoas as coisas que a gente realmente acredita. Mas a gente não é afiliado e, de forma alguma, trabalha para o Heroku. Mas a gente realmente acredita no conceito da plataforma. E mais para o final da palestra, a gente vai falar um pouquinho sobre outras plataformas que utilizam conceitos semelhantes ao do Heroku. E, por conta disso, também têm grande escalabilidade e tudo mais. E aí, o Ligão vai começar falando um pouquinho sobre resistência à erosão. Resistência à erosão, na verdade, é um dos principais motivos, é um dos pilares que motivam a gente a utilizar o Heroku como nossa plataforma de serviço. O que é resistência à erosão? Quando você tem que uma VPS, uma infraestrutura própria, você tem que manter essa infraestrutura de forma que ela seja atualizada quando saia uma correção de uma vulnerabilidade de segurança, um update de um software, por exemplo, um Apache, um MySQL, um Nginx. E isso demanda custo e demanda uma atenção muito forte. E o Heroku, como plataforma, ele cuida disso para você. Ou seja, você não tem que ter um profissional, por exemplo, dedicado 24 por 7 para fazer essa manutenção. Toda a infraestrutura, toda a stack do Heroku é preparada para ser resistente a isso. Ou seja, seu aplicativo vai estar no ar e você não vai sentir essa atualização. Ou seja, o Heroku está lá. Quando você deploy uma aplicação, supondo que sua aplicação está em uma stack onde é encontrada uma falha de segurança no OpenSSL. Se você estivesse em um VPS próprio, em uma infraestrutura própria, você precisaria de alguém fazer essa alteração, essa mudança e esse update. E nisso você tem custos de downtime, como você vai manter sua aplicação no ar e fazer essa atualização ao mesmo tempo. O Heroku faz isso utilizando o EC2 de forma que você nem nota. Então, o seu aplicativo continua no ar, ele faz um update na stack e toda a infraestrutura é atualizada com essas correções e coisas do tipo. No caso, eu estou usando o exemplo do OpenSSL e o seu aplicativo não sente. Então, resistência a erosão é basicamente isso. Tem um outro ponto importante também da resistência a erosão, que é disco. Exatamente. Aconteceu recentemente com a gente lá na HLabs, um dos últimos servidores que a gente tem efetivamente no ar, porque a maioria dos aplicativos a gente ou já construiu dentro de uma plataforma do Heroku ou semelhante, ou migrou para uma plataforma do Heroku. Um dos últimos servidores que a gente tem no ar lá, o disco começou a encher por um motivo específico e a gente sabia que em algum momento aquela coisa ia encher. Existia um serviço que monitorava aquilo ali, só que a gente não tem nenhum SIS Admin dedicado dentro da empresa. E beleza, a gente recebeu o primeiro warning, passou uma semana a gente recebeu o segundo warning e acabou que ninguém se dedicou a tratar efetivamente daquele problema. O disco encheu, a aplicação ficou fora do ar. Quando ficou fora do ar, o cliente já ligou, puto, porque a porra estava fora do ar. A gente resolveu em cinco minutos. Mas o fato é, por um desleixo nosso, a aplicação ficou fora do ar por um motivo fútil e ridículo que é o disco cheio. E isso também faz parte do sistema de esquema de resistência e erosão, que numa plataforma, num sistema de plataformas a service, dificilmente vai acontecer, ou se acontecer, vai acontecer não só com você, mas com milhares de clientes que esse fornecedor também atende. E a velocidade que ele vai querer te atender, porque não é só você, são milhares de clientes, é muito grande. Então, essa é a parte sobre resistência e erosão. Um outro ponto forte do Heroku é a plataforma poliglota. Ou seja, o Heroku tem uma infraestrutura que ele chama atualmente, a mais recente, se chama de buildpack, onde ele suporta diversas tecnologias por padrão. O buildpack, o Heroku tem alguns buildpacks default, que são Closure, Java, Python, Scala, Node. Ou seja, você já tem esses ambientes preparados para subir de forma default. Você contratar o Heroku hoje, você já consegue subir. Porém, esse buildpack é algo customizável. São projetos open source, onde você consegue customizar. Um exemplo é se você hoje precisar deployar uma aplicação em Go, que é a linguagem do Google, você consegue. Você prepara, é um projeto open source, você vai lá e prepara um buildpack seguindo as roles do Heroku. E deixa isso no GitHub, configura uma variável de ambiente, ou cria, no caso para você ter um buildpack próprio, ou você pode criar uma aplicação diretamente apontando para esse seu buildpack customizado. Ou seja, uma das grandes vantagens é você ter uma infraestrutura rápida e que te atenda a tecnologias diferentes. Você não precisa, o seu custo de montar um servidor é quase que zero, é muito próximo de zero. Não posso dizer zero que você tem o custo de criar a aplicação lá. Mas quando você cria uma aplicação com uma configuração em Python, quando você faz esse deploy, ele já está pronto. Ou seja, você não tem toda que montar uma infraestrutura. Então você consegue manter, por exemplo, empresas que trabalham com diferentes tecnologias, por exemplo, hoje em dia é muito comum encontrar empresas que trabalham com Java, Ruby, PHP e outras tecnologias conseguirem deployar de forma fácil em um ambiente seguro e rápido. De forma minimamente padronizada e tudo mais. Então tem inúmeras vantagens de você trabalhar com essa fórmula. Por exemplo, muita gente deve conhecer, por exemplo, o Puppet. O Nando deve falar sobre isso daqui a pouco, né Nando? Beleza. Só que ele vai falar sobre isso em ambientes de desenvolvimento. Estou correto? Também, né? Então, você se preocupar tanto. Se você... Um buildpack, ele é como se fosse um equivalente a uma configuração de Puppet, só que específico para rodar dentro da plataforma do Heroku. E basicamente hoje, praticamente tudo que você consegue rodar dentro de um Linux, o Heroku é capaz de rodar através de um buildpack customizado. E o conceito que o Heroku usa é um pouco para colocar aplicações no ar, é bastante diferente do comum e do como as pessoas estão acostumadas a contratar serviços de hospedagem. Quando você contrata um shared hosting, você já está esperando que ele vai te dar lá uma porçãozinha de memória, numa parte compartilhada com dezenas, às vezes centenas de usuários. Isso já é bem conhecido. E quando você contrata, por exemplo, um VPS, um servidor virtual privado, normalmente você contrata, dado uma quantidade de memória, que o cara te aloca especificamente para que ele tenha o VPS. E em alguns casos também te dá direito a ciclos de CPU, você customizar os ciclos de CPU. E o Heroku, ele inventou uma forma que não tem nada a ver e não é nada parecido com nenhuma das formas anteriores que pelo menos eu conhecia. E o conceito que ele criou é esse conceito do Dino, que nada mais é do que um processo. O Heroku, ele roda em cima da Amazon, em cima do serviço de SE2 da Amazon. E cada SE2 da Amazon, perdão, cada SE2 que o Heroku contrata da Amazon, ele coloca diversos aplicativos para rodar lá dentro. Mas não da forma tradicional de um shared host em que ele compartilha uma parte com diversos usuários. O que o Heroku faz é dar um ambiente CH root para cada um dos processos. Então um Dino nada mais é do que um processo que roda numa máquina virtualizada dentro da da Amazon. E o Heroku, ele faz diversos controles em cima disso, que a gente vai ver mais para frente, níveis de memória, de alocação de recurso, para não colocar, por exemplo, dois Dinos de uma mesma aplicação rodando na mesma máquina por questões de disponibilidade, escalabilidade e tudo mais. Mas basicamente um Dino, então é um ambiente que já é um ambiente virtualizado, que o CH root nada mais é do que um ambiente virtualizado, dentro de uma máquina SE2 que já é virtualizada em cima da infraestrutura da Amazon. E o único requisito, digamos assim, que o Heroku te mostra, que está na documentação lá dele, é a questão da memória. Ele te diz, ó, cada Dino vai consumir 512, pode consumir até 512 MB de memória sem problema nenhum. Se ele consumir até 512 MB de memória, está tudo tranquilo, está tudo de boa, não tem problema. 512 MB de memória para um serviço web, normalmente é suficiente, mas eventualmente tu pode, por algum bug no teu aplicativo, ou por algum bug nas bibliotecas que você usa, ou por um bug na linguagem que você utiliza, tu pode ter lá um consumo de memória que vai se elevando com o passar do tempo, e o Heroku tem um limite de deixar o teu processo chegar até um giga e meio sem matar o processo. Se o teu processo começa a consumir mais do que um giga e meio, tem um serviço que é tipo um munite, que roda em cada máquina lá do Heroku SE2, e ele fica, pô, tem algum processo rodando mais de um giga e meio, ferrou, dá kill nesse processo. Então, normalmente ele dá um restart, tenta dar um restart, se a aplicação, se a aplicação mesmo assim resiste em ficar no ar, continua consumindo mais de um giga e meio, ele pega e dá um kill. E aí existem outros processos que fazem parte do sistema de orquestramento do Heroku, que verificam que aquele aplicativo deveria estar no ar, mas foi morto pelo DinoTal, e aí ele pega esse aplicativo e levanta em outro Dino. É um negócio que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Existe uma questão também que faz, como é que você sabe que o teu aplicativo está consumindo mais recursos do que o Heroku te oferece? O Heroku oferece um sistema de login integrado. Todas as suas aplicações, mesmo que estejam rodando em máquinas diferentes, elas usam um sistema de login comum. E quando a tua máquina, teu Dino, ou seus Dinos, ou mais de um, não importa, começam a consumir mais do que 512 MB, ele começa a jogar mensagens de erro no seu log e você pode monitorar o log da tua aplicação para verificar se realmente estão acontecendo problemas e descobrir quais são esses problemas. E aí existem dois tipos de mensagens de erro bem interessantes, que é o R14 e o R15. Tem na documentação do Heroku lá, se vocês quiserem pesquisar em detalhes. Mas basicamente é, 512. Passou de 512, ele começa a jogar R14 lá no log, assim, warning, sua aplicação está consumindo demais, está consumindo demais. Tenta ver isso aí. Passou de um gig e meio, ele dá o R15 e começa a mandar a restart na aplicação. É, um adendo disso é que acompanhar esses sinais de log, tanto R14 quanto R15, é sinal de que você pode ter um memory leak na sua aplicação. É, exatamente. Então, assim, se você começa a acompanhar o log e ver que tem muito R14, dá uma olhadinha na aplicação, instala algum aplicativo que consiga fazer um monitoramento, um find desse leak para você poder corrigir. Isso. E uma das coisas bastante relevantes do Heroku e que fazem garantir a disponibilidade da tua aplicação é o esquema pelo qual, como ele distribui os dynos. Então, o Heroku, ele aloca uma farm gigante lá da Amazon com, sei lá, centenas de máquinas EC2 exclusivas para a utilização dos dynos. E cada vez que você levanta um dynos para a tua aplicação, um dynos, então um processo que responde a uma requisição, se você estiver usando uma coisa monothread ou múltiplas requisições, eventualmente se você já estiver usando algum serviço multithread, ele aloca sempre num servidor EC2 diferente. Então, se você está rodando o teu aplicativo num dynos, está com um dynos só levantado no seu aplicativo, ele está numa máquina EC2. Se você levanta o segundo dynos, ele levanta numa outra máquina. Se você levanta o terceiro dynos, ele levanta numa terceira máquina. Se você está no quarto dynos, ele levanta na quarta máquina. Isso é o quê? Isso é melhorar a disponibilidade da sua aplicação. Porque se qualquer um desses servidores EC2, por algum motivo, apresentar um problema de performance, de downtime, por queda de rede e tudo mais, você tem o seu dynos rodando em outras instâncias do mesmo, dos EC2. Então, isso garante escalabilidade, elasticidade e disponibilidade. Na verdade, até a redundância falha, porque você tem diferentes máquinas, você tem diferentes máquinas físicas, no caso, não são físicas porque são VPS, mas você tem diferentes VPS rodando o seu aplicativo. Então, você nunca tem uma aplicação rodando, um dynos de uma app rodando, dois dynos, por exemplo, de uma app rodando na mesma VPS. No mesmo servidor. No mesmo servidor. Então, isso já é sensacional por default. E outra coisa legal de se falar é que tudo, a questão de você levantar e reduzir o número de servidores, pode ser feito, servidores ou dynos, depende de como você chama, basicamente é um defly, é uma linha de comando que você executa e ele, em menos de 20 segundos, levanta mais um. Se você quiser levantar 10 de uma vez, você pode levantar mais 10 dynos de uma vez. Existem também os dynos específicos de roteamento. Então, existem os dynos que ficam na borda do Heroku. Uma das coisas bem interessantes da infraestrutura do Heroku é que ele usa a própria plataforma que ele hospeda os aplicativos dos clientes para gerenciar os serviços internos dele próprio. Então, existem alguns dynos que são dynos comuns, assim como os aplicativos que a gente coloca lá, mas que rodam uma aplicação específica, que são os dynos de roteamento. Então, quando eles ficam, eles têm IPs de borda que ficam lá, o DNS do Heroku aponta para esses dynos de borda. Quando uma requisição chega em um dynos de borda, ele tem que saber, pô, esse chamado tem que ir para onde? Então, ele consulta um banco de dados interno, que o Heroku chama de manifold, e esse banco de dados diz, ó, a aplicação que está no domínio tal, está hospedada no dynos tal, porta tal, e aí isso faz parte do routing, e todo esse esquema de como rotear internamente também é feito a partir de dynos. E o gerenciamento desses dynos é feito de forma toda programática, né? Então, esse manifold, ele é um aplicativo que é como se fosse uma base de dados, que ela entende, ela sabe qual a VPS e qual o processo está a sua aplicação, ou seja, fica tudo registrado, ele guarda a compilação do seu aplicativo dentro dessa base de dados. E de forma dinâmica, o Heroku, ele fica sempre verificando se a sua aplicação, no caso, esse gerenciamento, se a sua aplicação está consumindo muita memória, se a sua aplicação está rodando todos os dynos, os dynos que você contratou, então ele está sempre fazendo essa verificação, baseado nessas informações que ele tem. Então, por exemplo, ele foi lá e verificou que a sua aplicação deveria ter um dynos de worker para rodar um processo em background. Se ele não estiver rodando, o dynos process management, ele manda um comando, um chamado para levantar esse dynos e seu aplicativo está com o dynos funcionando, né? É, faz parte do orquestrador, o manifold. E esse gerenciamento, ele também entra na questão que a gente comentou antes, que é o fato de nunca manter um processo, dois processos, dois dynos de uma mesma aplicação rodando numa mesma máquina virtual. Ou seja, ele está sempre vasculhando e levantando isso em máquinas diferentes. Ou, se você tiver três dynos, mesmo que esses três sejam dynos diferentes, um de web e um de worker, que é quem comanda os backgrounds, ele vai levantar em VPS diferentes. Então, esse orquestrador, ele faz todo esse gerenciamento, baseado no manifold. O dynos IP address, ele também identifica, porque você não tem um IP fixo no Heroku. O seu aplicativo, toda a informação de onde ele está hospedado, em que processo ele está rodando, em qual porta, fica armazenado no dynos manifold. Então, o fato de você não ter um public DNS externo, ele resolve isso internamente, baseado nas informações que ele tem guardado. Então, por exemplo, eu tenho um dyno 1, que está rodando no IP 10.0.0.1, e dentro desse IP eu tenho vários aplicativos, ou seja, vários processos se agarrotados rodando lá dentro, e cada um em uma porta. Então, eu posso ter N apps, no caso N é entendido como o quanto aquela VPS suportar, rodando em portas diferentes. E esse gerenciamento, ele então direciona, quando você acessa a sua URL do aplicativo no Heroku, ele vai lá, o processo de verificação de routing dele, de HTTP routing, verifica lá na base de dados do dynos manifold. Então, se você está acessando a app 1, ele vai te jogar para o 10.0.0.1, na porta 90.871. E isso, se vocês notarem, a gente botou um exemplo aqui, que eu tenho dois dynos rodando da app 1, então eles estão, no caso, em portas diferentes, ou seja, em máquinas virtuais diferentes, para gerar a segurança e a redundância que a gente comentou. O worker dyno, como eu falei, esse conceito de dyno é forte no Heroku, porque todos esses processos são chamados de dyno. Então, o worker dyno, na verdade, é só um dyno, ou seja, um processo ser agarrotado que roda comandos em background. O web dyno, na verdade, é o que roda o seu aplicativo. Então, assim, esse conceito de dyno é o que mantém o Heroku, é como se fosse um way do Heroku de resolver o problema. Se eles precisassem criar um serviço novo, eles utilizariam o dyno de um outro serviço. Exatamente, assim como tem o do HTTP e tudo mais. E também tem os dynos de serviço, que disponibilizam alguns tipos de serviço para os usuários. Então, quando você vai fazer o deploy para uma aplicação no Heroku, o Heroku utiliza o git, para você fazer o deploy, então ele te fornece um repositório lá, e esse repositório tem um hook. Quando ele recebe um push, ele executa uma série de procedimentos que realizam o deploy. Então, eles verificam lá se o teu aplicativo está conciso, está funcionando direitinho, se o teu buildpack compila, ele gera lá um package que chama-se de slug, e coloca a tua aplicação no ar, efetivamente. Então, outros serviços que o Heroku oferece, principalmente através da linha de comando, é monitoramento de logs, então através da linha de comando lá, tu dá um Heroku logs, ele vai lá na sua aplicação e busca todos os logs. O scaling, que faz parte de criar dynos e tirar dynos e tudo mais. É, e esse conceito também é usado. Por exemplo, se você entra no console da sua aplicação via linha de comando, ele está levantando um dynos para isso. Ou seja, é esse ponto que o dynos resolve. Então, eles têm dynos para cada tipo de serviço que você está executando. É, exatamente. Então, fazer deploy no Heroku, independente de qual linguagem você está usando, é bem simples. Você simplesmente dá um push lá no repositório, no master, e ele executa a sequência de hooks e coloca a tua aplicação no ar para funcionar sem problema nenhum. É claro que, eles têm situações em que, por exemplo, ele tenta colocar a tua aplicação no ar e aí o dynos não levanta. Porque demorou, deu um timeout, demorou mais de 30 segundos, 60 segundos. Eu não lembro exatamente qual é o tempo que demora para ele fazer timeout. Mas o fato é, se você fizer o push e ele tentar levantar o dynos e o dynos não levantar, ele dá rollback. O dynos antigo, os dynos antigos estavam no ar, continuavam no ar porque estavam com a versão antiga da tua aplicação e ele tenta levantar um novo para ver se vai conseguir fazer deploy. Se ele conseguir, aí ele vai levantando todos os outros e desligando os antigos. Se ele não conseguir, ele dá um rollback e o deploy não é realizado. Então, tem diversos fallbacks de segurança e esse do deploy é um deles. Se eu não me engano, o tempo é de 20 segundos. 20 segundos para subir, né? E aí tem umas partes legais do deploy. Lá na HLabs, a gente sempre tenta linkar tudo com diversão. Então, o deploy, a gente utiliza integração contínua sempre. E a nossa integração contínua inclui o deploy contínuo também. Mesmo que seja um deploy para ambiente de teste, inclui um deploy. A gente sempre que vai colocar código no repositório, coloca também o código em produção. Então, a gente tem alguns meios. Como normalmente esse processo demora, sei lá, 5 minutos, vamos supor, é comum durar em torno de 5 minutos. Então, a gente brinca sempre de algumas coisas. Uma das coisas bem legais que a gente tem lá na HL é a máquina de pinball. E também tem os helicópteros. A gente tem uma frota de uns 6. E acabou de chegar importado um quadriclóptero daquele que dá para controlar pelo iPhone. Mas esse a gente não conseguiu botar para voar ainda porque o escritório que a gente está é muito pequeno. E o bagulho é grande demais. E a parte divertida não está só nisso. Hoje, depois de a gente ter desenvolvido diversas aplicações utilizando essa infraestrutura do Heroku, a gente tem um script que, dado ao fato do deploy ser baseado em Git, talvez fosse outra tecnologia também, a gente acabaria chegando nessa solução. É que hoje a gente coloca uma aplicação no ar, funcionando, até mesmo para o startup dev, em menos de um minuto. Uma aplicação está deployada em menos de um minuto, já na infraestrutura do Heroku, com o mínimo básico que a gente precisa para trabalhar durante um sprint, qualquer aplicação que seja, no caso. Não necessariamente só do startup dev. No caso, isso nasceu a partir do startup dev, mas aplicações normais que são continuadas a gente também utiliza. Então, assim, isso é dado ao Heroku funcionar baseado também em controle de versão do Git. A parte boa disso é que também é tudo open source. Está lá no GitHub da HLabs, qualquer um pode ver lá, a gente tem os nossos scripts todos de integração, eles estão públicos lá e eles são abstratos o suficiente para você colocar em qualquer projeto Ruby e Rails, no caso. Mas a lógica você pode tirar para colocar em qualquer outra linguagem. O que importa mais para a gente é aquele processo ali de desenvolver o comitou, desenvolver o comitou, 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 já efetou a meia dúzia de commits, criou uma funcionalidade mínima possível, então coloca em produção. E aí é o processo de integração que a gente executa, onde todos os testes rodam, busca lá do repositório, é um processo de integração síncrono. Normalmente, quando o pessoal fala sobre integração contínua, costuma-se muito falar sobre integração assíncrona. Você faz o push para o repositório e um bagulho externo lá, capta esse código, executa os testes e se der merda, manda um e-mail. A gente acha isso ineficiente porque você demora para perceber que inseriu um erro no sistema. O nosso processo é... A gente entende que o aplicativo tem que ser simples o suficiente para conseguir esse nível, esse estágio de ter uma integração contínua rodando, síncrona. Obviamente, um aplicativo grande, quando você tem um aplicativo grande, você acaba tendo necessidade de ter um assíncrono, porque sua suíte de teste se torna grande, sua cobertura leva um tempo. Então, assim, se você for fazer um cálculo, por exemplo, hoje uma suíte de teste que leva cinco minutos, com o nosso conceito de integração contínua, se eu integrar dez vezes no dia, e isso é pouco para a gente, a gente integra durante um dia diversas vezes, eu estou perdendo uma hora do meu dia, porque se minha suíte leva cinco minutos para rodar na minha máquina, eu estou perdendo 60 minutos se eu integro dez vezes no dia. Então, acaba que a gente procura sempre ser simplista o suficiente para que a gente consiga manter a nossa integração contínua, síncrona, rodando a nossa máquina e mantendo todo o nosso processo, o processo que a gente acredita, mas que a gente não leva como bala de prata também. Ou seja, hoje a gente está aqui falando de Heroku, desses processos, de como a gente utiliza, mas que a gente, obviamente, a gente está em constante aprendizagem e vai modificar caso seja necessário. Mas, para falar a verdade, isso atende 100% e a gente acredita, as nossas situações, e a gente acredita que isso atenda 95% dos projetos. Em geral, obviamente, com suas devidas adaptações, porque cada projeto tem sua necessidade especial. E a marreta ali é para quem merece ganhar a marreta da semana por ter feito alguma coisa que não é digna, mas teve licença poética pela necessidade. É, lá a gente tem esse termo, né? Licença poética de código. Mas, assim, não pode abusar, né? Bom, é só o Slug Compilation. É, no caso, a gente acabou já falando disso durante o processo, mas o Slug Compilation é o fato de, quando você faz o deploy no Heroku, ele compila, é como se fosse um zip do seu aplicativo, das dependências dele, do que ele vai rodar, e ele mantém o seu armazenado. Ou seja, no caso, quando você está rodando um único dino no Heroku, quando ele entra em idle, ele, no caso, depois de uma hora sem acesso, o Heroku joga sua aplicação para baixo. Então, isso quando você tem só um dino sendo executado. Quando tem só um dino, lembra, você está no plano free. No plano free, é. Hoje você pode usar o Heroku sem gastar um centavo. Isso, exatamente. Você pode colocar a aplicação lá, botar para testar e não gastar nada, nenhum dinheiro. Ele coloca lá a sua aplicação no ar e funciona. Só que fica com essa limitação. Com essa limitação do idle de uma hora. Então, ele guarda esse slug para quando ele, desse momento de idle, quando ele recebe uma requisição nova, ele vai subir essa aplicação de novo. Então, o manifold lá do Heroku vai lá dentro, na base de dados, busca o slug compilation e se agarruta esse slug compilation num processo novo. Então, é basicamente isso que o Heroku faz. Por isso que esse processo de deploy e de escalabilidade dele é muito simples. É bom lembrar que, por conta da forma como a aplicação funciona dentro do Heroku, você fica com diversas, entre aspas, limitações. Mas que, se você olhar por uma outra ótica, por um outro ponto de vista, você vai perceber que essas são qualidades que qualquer aplicativo, hoje, decente, deveria ter, pois são qualidades que vão favorecer escalabilidade. Então, por exemplo, como você nunca sabe em qual máquina virtual o teu dyno está rodando, repara que você pode até salvar alguma coisa em disco, mas aquela coisa tem que ser temporária, porque o que está disponível no disco para um dyno, não vai estar disponível para outro dyno, e não vai estar disponível para o terceiro, nem para o quarto e tudo mais. Então, você fica impossibilitado de salvar alguma coisa em disco que tenha que ser compartilhado entre todos os dynos. Isso, por uma ótica, pode ser um problema. Por outra ótica, pode ser uma solução. Porque, se você não pode usar o disco, então você tem que salvar em algum lugar que te hospede o teu arquivo com segurança e com a velocidade que você precisa para poder acessar não sei o quê. E aí, o que a gente faz? Bota no S3. Sacou? Então, beleza. Qualquer arquivo que a gente salvaria no disco, a gente salva no S3. Aí, o que o S3 faz para a gente? Garante que aquele treco tem backup, garante que ele vai estar sempre no ar, garante segurança se o arquivo tiver que ser privado e tudo mais. Então, na prática, é bom para cacete você fazer isso. É uma característica que o teu aplicativo vai ganhar em nome de escalabilidade, disponibilidade, e mais uma caçada de outras Hades aí, que normalmente favorecem a tua aplicação. E hoje em dia, dado a versatilidade das bibliotecas disponíveis na maioria das linguagens, não é um custo nenhum salvar um arquivo no S3. Não é uma coisa do outro mundo. E o slug é uma outra coisa que também tem limitações. O Hiroko, se não me engano, limita o teu slug até no máximo 50 e poucos megas, não é isso? Eu não sei o número certo de cabeça. Mas é algo como assim, até 30 MB, ele fala que é bom. Mais do que 30, ele já fala, ó, dá uma olhadinha aí, porque está meio grande. E mais de 50, acho que ele nem aceita. Então, na prática, ele está dizendo, meu irmão, mantém tua aplicação pequena aí, cara. Não só a aplicação, mas as dependências que ela precisa para rodar. E aí, tudo isso também tem uma cacetada de implicações. E se você for ver a fundo, a fundo, são implicações boas e pertinentes. Mas, no geral, nenhuma aplicação que eu fiz até hoje estourou o limite. E ficou bem longe, assim. Então, está tranquilo. Acho que isso não é um problema. A maioria fica na faixa até dos caras. Não chega nem tanto... É, a aplicação em si, sim. Mas, quando faz o slug, ele coloca as dependências. Então, vai todas as jams, vai tudo e aí... Autoriza as jams. Aí, normalmente, fica em torno de 20 e poucos megas. É, pricing. E aí, por conta do Heroku ser tão diferente assim, em termos de como ele fornece o serviço, ele tem um esquema de pricing que também é diferenciado. E alguns consideram caro, mas a minha opinião é que é, na moral, muito barato. Muito barato mesmo. Primeiro, porque ele te permite começar sem você gastar um centavo. E aí, você vai ter uma estrutura de disponibilidade, de escalabilidade, de graça. Sem ter que pagar nada por isso. Só isso já é demais. Mas, se você quiser que o teu aplicativo responda a mais requests, comece a ter mais acesso e tudo mais, aí você tem que começar a pagar. E o preço do Heroku gira em torno de 35 dólares por dyno. Sendo que o primeiro dyno é gratuito. Que é o que ele te dá de graça lá. Então, aqui está na configuração, onde está com dois dynos configurados. Isso aqui é uma barrinha. Você pode chegar aqui, subir, descer, para fazer um teste de quanto sairia, entre aspas, sua aplicação por mês. E aqui, com dois dynos, ele começa a te cobrar 35 dólares. Mas, aqui, já está naquele esquema em que a tua aplicação está rodando em dois servidores da Amazon diferentes. Em que, se um servidor, por acaso, der algum problema, o manifold vai detectar e vai levantar em outro lugar. E aí, tua aplicação não vai ter downtime. Ninguém vai perceber que caiu, porque um servidor deu pau. Então, é muito comum, até o Heroku pipocar, de vez em quando, dar um pau numa máquina. Ele te notifica, ó, deu pau lá. Mas, tua aplicação não teve downtime. Se você for olhar nos serviços que você configurou para monitorar. Porque a máquina deu pau. Mas, o teu aplicativo estava rodando em mais de uma e, automaticamente, ele subiu uma segunda. Isso, muito bom. Aí, uma outra questão, bastante relevante, é a questão de segurança. E, um dos pontos que o Heroku ressalta, no que está incluído no serviço que ele fornece, é essa linha que eu deixei marcada aqui. Que tem a ver, diretamente, com segurança e como a tua aplicação fica, digamos, não só hospedada, mas acessível pela web. Primeiro de tudo, o Heroku, ele se preocupa em aplicar tudo que é patch de segurança o mais rápido possível em todos os servidores. Só que ele só consegue fazer isso e não dar downtime em nenhuma aplicação exatamente pela forma como ele foi construído. Hoje, se você tem que... Sai um patch para o kernel do Linux, um patch de segurança, que é extremamente importante ser aplicado porque aquilo ali envolve... O cara pode dar um DDoS ou coisa do gênero. Enfim. O Heroku pega aquele treco e fala beleza, a gente tem que aplicar isso. Ele gera lá o pacote dele de configuração do SE2. Esqueci o nome. Enfim. O sistema de orquestramento, que é o manifold, diz, galera, ferrou, vamos ter que atualizar geral. Aí tem um parque de mil máquinas. Aí ele vai uma por uma. Vamos desligar essa. No que o orquestrador manda desligar essa, ele vai dar kill nas aplicações aqui. Só que as aplicações também estão rodando em outros Dinos e em outras máquinas. Esses aqui começam a dar kill, dar kill, dar kill. Quando acaba o último processo, ele desliga a máquina. Chantidão. Só que aí ele levanta uma nova máquina, já com o pack novo, com o kernel atualizado. E aí o manifold olha os Dinos todos e fala pô, essa e essa e essa aplicação está com Dino a menos. Tem que levantar aqui. E aí levanta, 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 levanta. Aí beleza. Aí tem a outra máquina. Manda matar. E assim vai por uma atrás da outra. E em 10 minutos, eles fazem rebuild de um parque de mil máquinas. Inteiro. Sem assim, downtime de nenhuma aplicação. É um nível de infraestrutura, de orquestramento, de tudo, que eu nunca tinha visto antes na minha vida. Eu só acreditei a Vera quando eu fui lá e conferi. E falei, cara, eles fazem realmente isso e a parada é séria. Não é sacanagem. Então, depois que eu conheci a fundo a infraestrutura do Heroku e essa preocupação com segurança de verdade, eu falei, cara, paga o quanto for. É muito barato isso. 35 dólares por cada processo que roda lá é barato. Dado todo o esquema de infraestrutura que ele te dá. Se você tiver que pagar por um profissional para manter uma infraestrutura mínima para você, vai sair muito mais caro do que isso. E só ter um profissional não resolve. Você tem que ter três. Porque se um fica doente, tem que tirar férias, não sei o que, tem que ter alguém para resolver. E você precisa de suporte 24 horas. Esses cacetes. Então, assim, a parada é meio desbalanceada. O que o Heroku entrega a nível de solução e tudo mais é muito, muito, muito mais do que ele cobra da gente para a utilização. Falando um pouquinho sobre os add-ons. Junto com tudo que o Heroku já oferece, só para hospedagem e hosting da tua aplicação, ele inventou uma maneira muito boa de criar um pedágio e ganhar dinheiro para cacete a partir do marketplace que ele criou dentro da plataforma. E ele chama de add-ons. Então, hoje, dentro dos add-ons do Heroku, tem, por exemplo, lá o main cache. O main cache, o sistema de cache, usando o hash, não sei o que, que você pode usar para armazenar e fazer cache, não sei o que. Ah, beleza, quero usar o main cache na minha aplicação. Chega lá, ah, quero usar quanto? Até 512 MB. Aí tem um preço lá que você paga para usar por mês até 512 MB. Ah, quero usar 1,5 GB. Tem um plano lá que você paga para usar até 1,5 GB do main cache. E junto com isso tem também o sistema de disparo de e-mail, que é o SendGrid. Tem mais de um serviço de Mongo. Tem PostGrid nativo, que é o próprio Heroku que fornece. E tem MySQL, que é um serviço externo. Hoje já deve ter, assim, para lá de 50 add-ons de serviços que você pode usar e que normalmente são serviços, assim, pô, os mais recentes do mercado, né? Você já encontra... É, atualmente vocês têm uma variedade enorme, né? Até CI Server, para você não ter trabalho de configurar um CI Server, você vai lá e conecta direto com o GitHub. Então, para fazer deploy assíncrono, né? Então, joga para lá, ele roda os seus testes e deploy. Já usando a infraestrutura do Heroku, ou seja, você roda tudo lá dentro. A infinidade... Hoje, assim, qualquer aplicação, acho que tem um add-on que resolve para as necessidades das aplicações web atuais. Add-on para Pub, Sub, você precisa de Push Notification. Você já tem add-on que faça isso. No caso... Tem conversor de vídeo. Conversor de vídeo. Tem streaming, né? Tem streaming. Tem suporte a streaming de vídeo. Então, você consegue utilizar um add-on externo para fazer streaming de vídeo em uma aplicação, ou seja... Tem Solar. Solar, para fazer Full Text Search. E, assim, é o que a gente está mostrando aqui hoje. O custo disso, se você for montar uma infraestrutura sua, ter profissionais especializados para fazer esse tipo de situação, Mail Server, é simples. São coisas simples, mas que demandam tempo e demandam manutenção. E quem faz isso é o Heroku. E, bom, como todo serviço de hosting, existem problemas, né? De vez em quando, alguma coisa dá pau e para de funcionar. E um monte de gente começa a reclamar, né? E aí, não xingar muito no Twitter, né? E aí, os caras têm que resolver. E aí, eles criaram uma paginazinha, chamada Status, em que eles colocam uma timeline de tudo o que acontece em termos de issues, de downtime, seja banco, seja um add-on específico, seja a plataforma de web, tudo isso. Então, é bem interessante. Eles separam em duas linhas, né? O que é development, que são bancos de dados que tem... Que você não paga nada para usar, mas tem menor disponibilidade. E outros serviços, como o deploy, por exemplo, também é encaixado no development. Então, por exemplo, existem situações em que o sistema de deploy sai do ar, e você não consegue fazer deploy, mas o teu serviço continua no ar, porque o sistema de produção está funcionando. Então, eles conseguiram separar bem essas duas camadas, assim, e o esquema de status hoje está muito, muito legal. Apesar do Heroku ter apresentado alguns problemas no passado, em relação à forma como eles estavam estruturando tudo, hoje a coisa está bem confiável, bem fácil de usar, sem dar muitos problemas. Se não me engano, no ano passado, ou foi no começo desse ano, que a Amazon caiu feio, né? E aí, como o Heroku está completamente em cima da Amazon, ele se ferrou bonito. Ficou um tempão caçada de aplicativo fora do ar, mas, na verdade, por culpa da Amazon. A Amazon não cumpriu o SLA que ela tinha prometido. E desvantagens. Sempre tem alguma desvantagem, né? A gente falou de uma caça de coisa boa aqui. A única desvantagem que eu consegui realmente encontrar no Heroku, dado tudo isso que eu estudei e tal, e que a gente apresentou, é que quando você precisa escalar muito, ele fica caro. Mas escalar muito, é assim, quando você começa a gastar, sei lá, mais de 4 mil dólares por mês no Heroku, eventualmente já compensaria você começar a montar a sua infraestrutura. Mas, pô, cara, até você gastar 4 mil dólares no Heroku, putz, você está com acesso para cacete já. Significa que você já está ganhando dinheiro e já compensa montar a sua infra. Está bombando para caraca, e já vai compensar montar a sua infra. Então, assim, o Heroku não é uma plataforma para ficar para sempre. Se a tua aplicação for realmente crescer ao infinito, por exemplo, você nunca vai conseguir colocar, nunca conseguiria fazer um Facebook rodar dentro do Heroku hoje. O Heroku não conseguiria escalar para isso, ou custaria caro para cacete, caro demais. Mas, putz, não é o caso, entendeu? Então, a maioria das aplicações, 95% das aplicações, faz sentido você começar no Heroku, e eventualmente você vai ficar lá até morrer, ou vai passar pelo menos 2, 3 anos lá incubado, até você sair de lá para uma infraestrutura própria, se o teu negócio realmente crescer de verdade. E aí, na moral, vai ser irado, porque você vai estar ganhando dinheiro, e vai ser uma migração que vai valer a pena ser feita. E, para falar um pouquinho sobre outras plataformas as a service, além do Heroku, o Heroku foi o primeiro que eu conheço que teve essa sacada de criar uma plataforma em cima de um infrastructure as a service, que até então o que se conhecia como cloud era basicamente o serviço da Amazon, os serviços do Hackspace, mas, na verdade, eles são serviços de infrastructure as a service. E o que o Heroku faz é ter uma camada acima da infraestrutura para fazer orquestramento, gerenciamento da infraestrutura. E aí, depois do Heroku, apareceram as outras plataformas. No caso, essas plataformas, tanto ActiveState, Joint e AppFrog, eles são baseados utilizando uma plataforma chamada Cloud Foundry. Inicialmente, eles criaram plataformas próprias. É, na verdade é isso. Eles tinham uma plataforma própria de deploy, de stack no estilo do Heroku, só que a VMware estava trabalhando em um projeto interno chamado Cloud Foundry, que é exatamente o que o Heroku faz, e é exatamente porque a gente já conversou com uma galera técnica da Cloud Foundry, só que open source. E eles, dessa forma, o Cloud Foundry é o serviço da VMware, é o Heroku da VMware, só que eles disponibilizam no GitHub deles todo o código open source necessário para você montar a sua. Então, o que aconteceu? A galera do ActiveState, do Joint, do AppFrog, ajudaram eles implementando os buildpacks necessários. Ou seja, a Joint implementou o de Node, o AppFrog de PHP, ActiveState, Python e Perl. O AppFrog, no caso, não foi só PHP, eles implementaram o de Rails também. Então, assim, tem o ambiente Ruby lá, você consegue guardar Rails, Sinatra. E, no caso, esses três estão diretamente relacionados com o projeto do Cloud Foundry, no formato pessoas. E, no caso, tem o AppHerbo, que eles dão suporte a .NET, ou seja, a galera que trabalha com .NET também consegue fazer deploy usando Git Push e ter uma aplicação no ar. Então, o legal disso é que a questão, o Hiroko começou no Ruby, no Rails, dando suporte somente para o Rails, mas esse tipo de plataforma começou a fazer sentido também para outras linguagens. E, agora, praticamente qualquer linguagem que tenha o mínimo de utilização no mercado hoje, você tem a possibilidade de colocar em uma plataforma como a do Hiroko ou similar. E isso é bastante relevante. E, a gente está estudando agora a fundo o Cloud Foundry, que é a plataforma open source similar ao Hiroko da VMware. E, uma das paradas bem interessantes dessa plataforma é que eles suportam diversos tipos de infraestrutura. Então, eles têm lá uma camada middleware que permite você rodar o Cloud Foundry em cima da Amazon. Permite você rodar o Cloud Foundry em cima da Hackspace. E, quem sabe, no futuro a gente não consegue construir um middleware que faz o Cloud Foundry rodar, por exemplo, em cima de uma plataforma nacional como a da Local Web, por exemplo. Porque existem empresas que têm restrição em colocar dados no exterior. Então, você não pode simplesmente hospedar nos Estados Unidos porque essa empresa legalmente não consegue colocar os dados lá. Então, agora, a Amazon abriu o Data Center em São Paulo. Talvez a gente até consiga colocar na Amazon se a gente botar um Data Center em São Paulo. Mas isso não era realidade até pouquíssimo tempo atrás. E, no Cloud Foundry, todas essas plataformas que a gente comentou, o AppFog, o próprio Hiroko, eles rodam em nuvens públicas. São clouds públicos que é baseados normalmente na Amazon. e a Amazon é cloud pública. Mas, você pode criar clouds privadas em que os IPs só enxergam-se dentro da própria rede. Então, é possível você rodar, por exemplo, um Cloud Foundry em uma nuvem privada. E isso é também bem interessante se você for pensar em bancos, por exemplo, que não vão colocar, independente da questão de quão seguro for a garantia do servidor, não sei o que, blá, blá, os caras não vão colocar dado de cliente em uma cloud pública. Simplesmente por se chamar cloud pública. Mesmo que seja super seguro. então, se você tem a opção de colocar um negócio de serviço desse numa cloud privada, pode fazer bastante sentido aqui para o mercado brasileiro. Então, a gente está estudando agora a fundo lá na HeLabs esse Cloud Foundry e, bem provavelmente, vamos fazer alguns testes aí no mercado. Então, era isso que a gente tinha para falar, pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.